Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Cerca de 5 mil toneladas de resíduos de petróleo já foram recolhidas nas praias brasileiras. Para a Marinha e o Ibama, o avanço do óleo está sob controle e a próxima fase da ação é reforçar a segurança e o controle do nosso litoral. São mais de 10 mil militares da Marinha Aeronáutica e do Exército e 5 mil servidores e funcionários do Ibama, ICMBio, da Defesa Civil e Petrobras. Todos trabalhando na limpeza das praias e dos mangues, além da coleta dos resíduos, que já tem destino certo, fábricas de cimento ou aterro industrial. A grande maioria desses produtos estão indo para as cimenteiras. No caso, por exemplo, do Ceará, todo ele foi para a cimenteira da Volta Nantim e já estão fazendo negociações até com outros estados para também caminhar para lá. O mesmo vai se dar com o caso de Sergipe, indo para uma cimenteira localizada no município de Laranjeiras. A ação conta com o apoio de 37 navios, 22 aeronaves e veículos em terra. Resultado, mais de 5 mil toneladas de óleo recolhidas em todo o litoral brasileiro. Esses dados são da primeira fase da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. Desde que surgiram as primeiras manchas de óleo na costa nordestina, no começo de setembro, o governo federal está mobilizado no combate aos danos causados e na recuperação das áreas atingidas. Hoje, os responsáveis pela operação já acreditam no controle do desastre. Em uma faixa de praia, o óleo se encontra em menos de 1% de área visível. Então, daí a afirmação de que comparado aos primeiros dias, quando tinha volumes significativos chegando à praia, nós estamos realmente entrando numa fase de estabilização. O governo também continua trabalhando na investigação do desastre ambiental, mas ainda não se sabe qual a origem do óleo que atingiu o litoral brasileiro. Nós estamos envidando todos os esforços para que nós cheguemos à origem desse derramamento. A segunda fase está prevista para começar dia 20 de dezembro. Nela serão desenvolvidas ações de manutenção e controle. Nós saímos mais fortes e percebemos a importância hoje de controlarmos melhor a nossa costa. 135 mil brasileiros vivem com HIV e não sabem. Por isso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o objetivo da campanha de combate à AIDS deste ano é incentivar a testagem para diagnosticar precocemente os casos de HIV. Levar essa campanha com essa mensagem clara, que não precisa ficar na dúvida. A partir do momento que se testou, está negativo, mantenha o uso do preservativo, mantenha a prevenção, mantenha a atenção. Agora, se testou positivo, a entrada do medicamento num curto espaço de tempo, a pessoa já baixa essa carga final para números muito baixos e para de circular o vírus. Ela quebra a transmissão coletiva. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!